Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vocês não vão ter que assistir o meu vídeo Olha, se vocês não deixarem o like no vídeo, mano, eu vou apagar esse canal, velho, eu não tô suportando Eu não tenho mais paciência não, eu só quero inscrito, então se inscreve aí que eu continuo Toda a noite, vídeo novo, mentira, todo sábado, vídeo novo, ok? Tá convidado? Então vale, então vamos lá começar Oh, tô fazendo merda já, aqui ó, vamos, vamos começar gente Ué, agora é preto, mas assisti o filme, nem começou o filme Ué, rapaz Olha que top, gente, com certeza Olha o Mendoizinho aqui no canto, olha que horror, tá com o olho regalhado, tá olhando pro zumbi Aqui tá escrevendo, Flux vs. Zombies Espanhol Sei lá o que que é isso Eu vim dentro de espanhol, vou saber, vou saber Aqui ó, vamos lá Gustavo Olha gente, versão linda Olha gente, olha o bichinho, o bichinho tá brabo É, o bichinho tá brabo, meu irmão Uh, no vídeo Começou com os zumbis básicos Ok Eu preciso tutorial, não, eu já sei jogar essa merda Do ladozinho Bom cheiro, zombie, vai mói Mano, se inscreve aí no canal, só tem outro âmbito, vai ser no canal sozinho, olha aí, tá bom, olha aí, ela, era na moela, linguiça na moela, tô falando em umas balsas aqui. Ah, ganhei um girassol Sei lá o que isso faz Então, galera Ô, galera Ó Ó, que merda é Numa nova versão Naquela versão que nós estávamos jogando Não era assim, vocês lembram? Ó, tudo claro Tudo escuro, ó Ó, doida Legal, velho louco Olha, velho, que doido Que doido Então tá, Vanessa, gente Se você gostou do vídeo Então, deixe seu like Se inscreva no canal, por favor Que todo sábado tem vídeo novo Entendeu? Amanhã tem vídeo novo, então Ok? Então, falou e Falou